Eu pedi já para você contar essa sua chegada na Record, para a gente já começar com essa boa notícia, porque acho que foi uma das coisas mais bacanas que aconteceu no mercado. E eu trabalhava com você na CBN, e aí a gente já conversou sobre isso, porque aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com você, porque eu trabalhava na TV Gazeta e na Rádio CBN. E quando eu recebo a proposta para vir para a Record, eu achei que eu ia sair da Gazeta e ia ficar na CBN. A pessoa falou, você não pode trabalhar na Globo, no rádio, e na Record na TV. Eu falei, mas por que não? Qual é o problema? Não, 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 é concorrência pesada e tal. Lamentavelmente, a Globo sempre teve isso, de inibir os profissionais de trabalhar em outros veículos. Eu, particularmente, acompanhei, não aconteceu comigo, mas com um colega, Cid Chapelein, que no início da carreira eles gravavam muito comerciais. O salário ou o rendimento que eles tinham gravando comerciais para o mercado publicitário era bem maior que o salário que eles recebiam como apresentadores. E, de repente, a Globo resolveu cancelar a participação deles em comerciais veiculados na própria emissora. E aí, obviamente, que negociaram isso, mas causaram um trauma, por assim dizer, porque os colegas tinham até um estúdio próprio para produzir e atender uma demanda do Brasil inteiro de gravação de publicidade. Eu, particularmente, nunca gravei. Eu sempre atendi uma orientação do Armando Nogueira dizendo o seguinte, olha, eu quero que o telespectador, na hora que eu ouvi a sua voz, saiba que é notícia que está entrando no ar. Então, eu sempre valorizei e sempre apostei nessa oportunidade. Eu tenho apresentado o podcast diariamente, que é o podcast JR 15 Minutos, e uma grande gama de entrevistados, sempre que a gente acompanha há muito tempo. Eu respondo, olha, eu comecei cedo, comecei cedo na carreira. Mas é gratificante você saber que você fez parte do dia a dia ou da vida das pessoas. Sem dúvida. E o carinho que a gente recebe, obviamente. Ô, Celso, você é um cara que é tipo aquela unanimidade, sabe, gente, quando tem um cara que todo mundo gosta, que se dá bem com todo mundo, um cara que, olha, você não vai encontrar uma pessoa e falar, pô, aquele cara... Não, o Celso é esse cara. Todo mundo adora, parceiro, colega de trabalho, um cara de gente boa demais. E é muito legal a gente estar aqui. Uh, 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 uh Obrigado.